Bom, agora bem, então hoje vamos aqui testar uma tinta nova, uma tinta italiana, não sei se dá para ver bem na imagem, é uma tinta preta, dizem que é muito boa, vamos lá então testá-la, aqui numa t-shirt velha, vamos ver o que é que vai sair daqui. E cá cola permanente. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Vamos dar uma aula. Olha aí, tem que ser assim, suave. Vamos por aqui o óleo. É apenas um teste. Vamos pôr aqui um pouco de tinta. Então, não é preciso muita porque é apenas um teste. E esta tinta não é barata, não convém estragar. E vamos lá então. Vamos ver o que vai sair daqui. Vamos ver o que vai sair daqui. Vamos ver o que vai sair daqui. Não me incomodo. Não está mal. Aqui tenho mais uma tela. Ficou espetacular. E vamos agora proceder à style da tinta. Vamos então proceder à style. Um minuto. Vamos atingir aqui a temperatura de 140 graus, mais ou menos. Uma tinta que corre muito bem. É uma tinta base de água. Que faz uma estampa muito mais suave. Que depois não se vai notar quase nada no toque. Ela está a secar bem. Muito bem. Muito bem, meneiro. Este fumo é apenas, como é uma tinta base de água, é o vapor da água a sair da estampa. Não esquece que estamos com uma temperatura já próxima dos 150 graus. Vamos deixar de estar lá aqui cerca de um minuto. Podia-lhe ter dado uma pré-fecagem primeiro, mas não dei porque estou a fazer um teste. Esta é apenas uma tinta base de água. E para ajustar. Vamos ver o resultado. E foi este o resultado. Mais uma t-shirt estampada na Art T-Shirt. Espero que gostem. Vão ao Facebook e façam as vossas encomendas. Até já.